Olha, como vocês observam, nós estamos no comando da Guarda Municipal, o Ezequias Mácio, uma pessoa bastante conhecida, que já tivemos a oportunidade de conversar, de entrevistá-lo por várias vezes, aqui no Centro de Formação da Guarda. Mas o Mácio hoje, o Ezequias Mácio, ele desempenha uma nova função, é justamente o novo comandante da Guarda Municipal de Pacajus, tendo como subcomandante o Jorge Luiz. E com certeza, acho que é importante frisar que um trabalho que não para, sai um, entra outro, mas o trabalho sempre voltado para o bem comum da coletividade, Mácio. Bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia a todos os telespectadores da TV Guarani. Obviamente que a Guarda Municipal, em toda a sua história, e o cidadão pacajunense conhece bem, os profissionais que aqui estão não deixam o serviço cair. Definitivamente, o profissionalismo que há em cada membro da Guarda Municipal tem essa vertente, certo? Críticas à parte, mas tem essa vertente, o profissionalismo. E jamais vamos deixar de executar o nosso trabalho. O que houve aqui foi, na verdade, uma mudança, obviamente, com questões bem práticas, mas o trabalho não muda, tanto é que o Jardel está na função que eu estava, que é de coordenador de formação, que são vertentes nossas. Estou aqui a pedido dele, do Zé Filho e do prefeito Bruno Figueiredo, e vou cumprir a missão junto com o Jorge Luiz. Mas, de antemão, já deixo a população ciente que os trabalhos vão ter sua continuidade. O objetivo nosso é dar essa melhoria. Estamos aí com negociações com o prefeito para ver a melhoria, o reconhecimento ao trabalho dos guardas municipais, e isso vai proporcionar ainda mais qualidade no serviço. O objetivo que temos aqui, além dos citados, é colaborar com as forças de segurança para efetivar a segurança pública do nosso município, trazer mais qualidade para o profissional da Guarda Municipal, para fazer um bom atendimento a toda a população. Eu te pergunto, Ezequias, na verdade, como é tal o entendimento com o novo secretário de segurança, no caso, o doutor Zé Carlos? O novo secretário de segurança, o Zé Carlos de Melo, vem com uma concepção diferenciada de gestão. Por quê? Porque ele não tem uma cultura militar dentro dele, mas tem uma cultura de união. E isso é muito positivo. Ele já veio com esse pensamento de usar dessa união com todos os integrantes da Guarda Municipal para o bem comum do serviço e em busca dessa valorização profissional que é almejada por toda a Guarda Municipal. Então, o secretário vai ter todo o nosso apoio, tanto o meu quanto do Jorge Luiz, nesse fim. Acredito que, nessa semana, ele vai estar conversando com todas as equipes, conversando com a equipe de hoje. Foi um encontro muito positivo, onde todos já fizeram o voto, em cima da palavra dele, certo? De colaborar e de somar, certo? Acredito que essa gestão vai continuar com a cara que é a gestão do prefeito Branco Figueiredo, de mostrar trabalho, de enfatizar essa união coesa e trabalhar, certo? Para o bem da sociedade como um todo. Quantos guardas há aqui na Guarda Municipal, ou Ezequias? Bom, o nosso efetivo é completo de 37 guardas, temos um que está de licença, então estamos trabalhando com 36 guardas, onde tem guardas de férias, e isso culmina que houve uma redução, certo, no quantitativo. Então, eu estou operando com três membros na viatura, e aí já haja vista que eu estou com guardas com um atestado médico também, certo? Então, essas problemáticas fizeram com que eu reduzisse. Houve uma solicitação nova, então, foram encaminhados dois guardas para a segurança pessoal do prefeito, então, já é uma redução do efetivo, certo? Nesse sentido de patrulhamento, então, devido a isso, tivemos que ajustar a escala para esse fim. Então, estamos... Mas, os trabalhos continuam, eu só tirei, tive que tirar um componente de viatura, então, a viatura está trabalhando com três componentes, mas, caso haja uma necessidade de força maior, tanto eu quanto o Jorge Luiz, vamos entrar em campo também para o patrulhamento. Então, o serviço, ele não vai parar, né, de forma nenhuma. Ele está tendo uma nova roupagem, uma nova visão, certo? Mas, tudo para propiciar o andamento do serviço da guarda em benefício ao cidadão. Alguma coisa já ventilada sobre as questões do impossível concurso público? Olha só, essas negociações, né, que, outrora, estavam em andamento, elas vão ser tomadas, certo? Junto ao prefeito. Mas, aí, nesse momento, a gente vai ter a visão de como está, porque foi uma reviravolta muito forte. Nessa reviravolta, toda a sociedade está ciente, certo? Que foi muito forte, foi muito impactante. Gerou a instabilidade, né? Gerou, né? Mas, eu não sou conhecedor, então, não posso opinar sobre isso. O que a gente externa é a observação, o conhecimento empírico. Então, eu me atenho a falar do serviço da segurança. Eu acredito que, no tocante desses dias, enquanto o prefeito está reorganizando todas as secretarias, haja visto que vai voltar o tempo aqui de negociação com a Guarda Municipal com a questão segurança. Sabemos, nós, que é necessário. Sabemos, nós, que é pertinente haver, tanto é que é um clamor também da categoria. Por quê? O quantitativo está pequeno, a cidade de Pacajus crescendo. O último censo, de quatro anos atrás, deu 75 mil habitantes. A gente já sabe que isso já extrapolou bastante. 36 guardas. E isso já se extrapolou bastante. Então, acredito que vá acontecer sim, mas eu preciso do feedback do prefeito, nesse sentido. Então, há um momento aí que vai haver essa conversação com ele para a retomada das negociações. Aos munícipes que estão almejando o concurso público voltado aqui para dentro da Guarda Municipal, o meu recado é que não desistam. Continue com seus estudos, está certo? Eu me tomo até como exemplo. Na época do nosso concurso, com os meus colegas, muita gente disse que não iria acontecer. E eu, com os meus colegas, enfatizamos e acreditamos. Estou aqui agora. Então, o meu recado é que acreditem sim, está certo? Porque é uma necessidade do município. E todas as necessidades do município, o prefeito Bruno Figueiredo está pontuando cada uma e resolvendo cada uma delas em tempo. Márcio, te pergunto como é que foi as ocorrências do último final de semana. É que compreende aí, seja sábado e domingo. Bom, Chico Neto, eu me ative, está certo, a um período maior. Ao período desde 7 de setembro para cá. Certo? Já viste que nós começamos os nossos trabalhos voltados aqui à frente do comando da Guarda sobre a supervisão do secretário Zé Carlos desde o dia 7. E aí a gente teve um quadro bem calmo, tá? Mas uma problemática maior que é a questão do som alto. Sempre tem, né? Mas nesses 16 dias de afastamento nosso parece que voltou a concepção da sociedade nesse sentido. Tanto é que nós, ó, tivemos o quê? 13 abordagens, né? Foram executadas, mas o patrulhamento está constante. Certo? Obviamente que nas questões de segurança do Guarda Municipal, tendo só dois na viatura, a gente aconselha que não o façam, porque é melhor pedir apoio à polícia militar e aí resolutar nesse sentido. Mas de desinteligência tivemos cinco. Uma delas foi bem interessante, há dois plantões atrás, que o cidadão veio aqui à Guarda Municipal solicitar apoio, né? Porque estava com conflito com o filho. Infelizmente, o filho teve que ser conduzido, né? A delegacia de plantão junto com o seu pai e lá o delegado tomou as resoluções pertinentes, né? Mas tiveram cinco desentendimentos aí no meio da sociedade. Tá? Apoio ao Demutran foi um, o único apoio solicitado à Guarda Municipal, mas a questão de som alto, ó, só foram, nesse período, né? De sete a ontem, dia quinze, houveram treze ocorrências, né? Pertinentes de som alto, dentro delas até um estabelecimento, que foi um bar, que teve que o proprietário ser orientado, né? A fechar, porque já estava altas horas, perturbando toda a população, certo? Mas aí em todos os eventos, né? Houve a negociação e aí o proprietário, né? Achou por bem acatar a solicitação da Guarda Municipal, que é a solicitação da sociedade, que quer a calmaria nesses horários. Aí a Guarda Municipal também orienta locais específicos que haja vista. A gente tem o Berassude, que é um local até propício para esses eventos. As pessoas que possuem esses som altos deveriam se organizar nesse sentido, em buscar locais que não vai haver uma perturbação para curtir. O ditado que diz, ninguém é obrigado a ouvir o meu som. Não. Sem querer. Mas há, digamos assim, um entendimento, né? Para quê? Porque a pessoa investe naquele som, é um direito de possuir, é um bem que ele conquista. Então, que ele saiba seguir dentro da legalidade, buscar um local específico para isso. Ah, não sei, não conheço. Busca o órgão, que é competente a isso, que é o órgão de meio ambiente, que lá eles vão esclarecer um local específico para que ele possa lá com a sua comunidade, que a gente sabe que tem várias pessoas que gostam, que tem esse som alto, e curtir nesse momento seguro. Se precisar desse evento, solicitar uma segurança nossa, é só enviar um ofício para nós e a Guarda Municipal atenderá, certo? Em tempo hábil, com a maior precizeza possível. Ezequias, qual o telefone da Guarda? Bom, nós temos aí dois telefones, né? Circulando o 99985-2356, certo? E 153, aqui da permanência, tá? O popular que solicitar da Guarda Municipal tenho certeza que estaremos aí à disposição e para atendê-lo, certo? Em tempo hábil. Obrigado. Eu que agradeço, tá certo? E desejo a todos, tá? Um início de semana formidável, tá certo? E estamos aqui, né? Juntamente com a gestão Bruno Figueiredo, na supervisão do novo secretário de segurança, né? O Zé Carlos de Mello, tá certo? Para proporcionar para a sociedade, tá? Um serviço de excelência. Meu muito obrigado. Então aí, a participação do novo comandante da Guarda Municipal de Pacajus, conversando com os amigos do programa Ponto a Ponto, trazendo todo o relato e até assuntos referentes a essa entidade. Foram essas as informações. Eu volto com você, meu cara Alex Montenegro.